salve salve meus meninos estamos de volta depois de dar uma chinelada na Ponte Preta mais uma no ano e com a notícia da possível chegada de Guilherme Bunda ele mesmo, aquele bundudo jogou no Atlético, no Cruzeiro tinha uma preguiça mas assim, excelente contratação vem num momento que a gente perdeu o Jonas por lesão, a gente sabe que o Amoroso não vai conseguir segurar a temporada você vê que o Olheiro já deu um potencial maravilhoso pro cara então assim, eu acho que tá uma boa nessa aí, viu triste pelo Amoroso, inclusive o Amoroso não, pela lesão do Jonas inclusive o Jonas era o artilheiro da Série B mas paciência, não dá pra eu ficar dois meses sem uma opção pro Amoroso Amoroso no time inclusive nesse jogo aqui eu já vou de salve o improvisado no ataque porque o Amoroso não vai dar conta ele vai ficar cansado na virada do tempo vou pôr o Roberto Carlos no lugar do Silvinho nesse jogo eu vou voltar com o Ramis o Zezinho tá muito mal não tá conseguindo dar qualquer tipo de sequência qualquer tipo de resultado pra gente o time tá ganhando tá dando resultado mas você vê que a moral dos jogadores não tá legal não sei o que mais tá faltando aí eu vou seguir com o Bernardo aqui na ponta direita papo simplice por ali enquanto o salve eu tô jogando ali no meio o Guilherme ele tava emprestado no CSK o CSK não comprou e na vida real bem nessa época o Atlético comprou ele o Guilherme apesar de ter tido altos e baixos aqui foi importante demais no Atlético fez gol decisivo no Libertadores fez uma Copa do Brasil incrível em 2014 também jogando muita bola e um outro cara que a gente queria que é vai ser pro ano que vem é o Wagner Love que voltou pra Rússia e o Palmeiras não exerceu o direito de compra ele tava emprestado no Palmeiras então terminando essa temporada que eu imagino que a gente vai subir pra primeira divisão a gente já tá em primeiro com muitos pontos eu quero essa dupla de ataque ano que vem Guilherme Love eu acho que tem tudo pra dar certo agora ele não quer vir pro meu time porque eu tô na Série B mas eu acho que ano que vem eu numa condição melhor quem sabe não é, gente o time é com ele quando é água laço o Rames tava precisando disso aí pra dar confiança é isso que o cara precisa assistência do Roberto Carlos ó o goleão ajudou ali também mas o problema é dele, né? Roberto Carlos até que voltou bem o olheiro não dizia coisas boas sobre ele não mas até que tá fazendo uns jogos bem legais ali alternando com o Silvinho o Fábio o lateral perdeu totalmente o espaço como ele é emprestado não é meu eu dou preferência pros mais velhos como vocês gostam de falar vou tirar o Edinho vou tirar o Edinho na virada do jogo nossa na cara do goleiro tomara que com o Guilherme com a chegada do Guilherme a gente para de perder esse tanto de gol na frente do goleiro igual a gente perde nossa mais uma assistência do Roberto Carlos ali pelo lado esquerdo e assim ele fez uma jogadaça ali, velho gol do Doga 10 ó deixou o cara no chão tocou pra trás o Douglas sentou o Sarrafo melhor em campo até o momento o Roberto Carlos quem diria se não o Douglas toma nota maior gols no meu time ou gol de bola parada ou gol de fora da área porque gol na cara do goleiro gol de troca de passe é complicado perde muito gol mas inclusive pra contratar o Guilherme quando eu eu tava trazendo ou o Carlinhos Bala ou o Washington coração valente pra contratar os dois por empréstimo pra contratar o Guilherme eu vou desistir dos dois eu acho que vai ser uma acertada essa aí viu gente uma acertada da boa vou trocar o charge pelo Edinho porque eu não quero ninguém expulso tô satisfeito com o jogo até o momento que vocês estão fazendo partidaço os cara deram um chute a gol então tipo assim porra quebraram o Toloi que merda hein tomar que não seja sério essa zaga também acertou o Thiago Heleno e o Toloi o Sálvio tá tentando né sim não é a dele ele é ponta direita inclusive eu não vou tirá-lo pra pôr amoroso eu vou tirar o Bernardo eu quero manter o Sálvio só que ali na direita aproveitar que o Sálvio tá fazendo um jogo legal é outro que tá precisando ganhar confiança também tá improvisado ali sacrificando pelo time juiz distribuindo cartão pro meu time ó o contra-ataque perdeu já os caras se rearmaram nossa quase o Roberto Castro tá morto já em campo manda o time dar uma respirada tirar o pé um pouquinho porque já deu já muita troca de passe os caras totalmente na defesa difícil penetrar como eu já não quero mais muito jogo você vê que os meus jogadores já estão bem cansados acho que pode assim total tirar o pé do acelerador segurar já ganhando mesmo ter perigo de ninguém machucar ninguém cansar mais ninguém ser expulso tá bom não sei o que o Thiago Heleno tomou um cartão quero ver replay de gol Roberto Carlos fez um partidaço sensacional resultado tô deliciado com o Roberto Carlos ganhamos esperavam um resultado melhor mais elástico mas ganhamos disparado na frente 6 pontos do empatinho toloi uma semana fora tranquilo eu quero ganhar a gente ganha a imprensa reclama né velho estamos confiantes e vamos seguir ganhando você vê assim um jogo outro jogo e mais coletiva de imprensa Felipe tá machucado né não vai jogar temos muitas chances realmente eu acho que o único chato desse FM é esse tanto de coletiva de imprensa que tem Guilherme preparado para assinar aí sim aí sim meus amigos o Jonas demora um pouquinho Guilherme vai ter um prazinho aí para mostrar porque que a gente pagou essa fortuna nele por isso como é que tá as transferências no mundo esse mês a gente comprou o Palermo foi para a Itália nossa mais coletiva não quero não obrigado preguiça nossa vamos ver se o Guilherme tá em forma tá em forma sem o Douglas eu quero testar uma coisa eu tô achando que o Rames na ponta não tá funcionando Tolói sai entre o Anderson na ponta Zezinho ou Denilson eu vou de Zezinho deixo o Denilson no banco eu vou voltar o Sálvio para a ponta Bernardo no lugar do Simpla vou dar um descanso para o Simpla Roberto Carlos sai entre o Silvinho eu vou pôr o Guilherme no banco eu vou entrar de Amoroso não Amoroso Denilson Pedro quem eu vou deixar o Simplício até fora do banco nesse jogo vou dar uma segurada nele Bernardo Rames Zezinho Sálvio embora meus caras de moral alta estão tudo fora do jogo vocês estão vendo mas eu preciso girar o elenco vocês estão vendo o Amoroso ele não recuperou daquele outro jogo lá atrás mas eu vou pôr ele para jogar não vou chegar entrando com o Guilherme de uma vez não tem estreia assim é legal os caras entram no segundo tempo foda que é fora de casa tinha que ter sido em casa torcida bater palma o Amoroso já machucou ele já vou tomar uma porrada e o campo é bem bom em Bernardo Rames bem inteligente uma salva bola bosta que você perdeu ali pelo amor de Deus e tome pressão do ABC deixa eu ver aqui as instruções peraí post de volta está comigo mas eles estão dando mais trabalho estamos muito de longe vai chegar mais à frente aí o primeiro tempo acabou já o Amoroso fazendo além de estar machucado está fazendo uma péssima partida para variar e eu tomando pressão com os caras os caras estão tocando bola comigo olha lá nossa nem volta cara não vai nem voltar para o segundo tempo estou desapontado com esse jogo que vocês estão fazendo sinceramente não volta para o segundo tempo já está machucado já não está jogando bem é isso aqui que a gente quer será que é ponto de lança fixo ou ponto de lança é ponto de lança fixo é isso aí deixa eu ver outra coisa aqui lançado completo não porque ele não cabeceia bem lançado defensivo não número 10 ele é perfeito para isso aí 3 quartista tipo tot é pô mais um armador na frente eu acho que não é o caminho tem armador demais na minha frente vou pôr de ponto de lança fixo mas tem nesse time meio armador nossa porra não está feio o jogo voou aí nenhum ataque nem Zezinho outro jogo péssimo do Zezinho mais uma vez hoje o Bernardo está jogando mal vou segurar uma substituição aqui vou segurar o Pedro a época do que ele não vai entrar não vou deixar o zagueiro machucado sentindo em campo de jeito não torta o time dá uns apagão joga bem o jogo pressiona uma nota do Cavalieri tomando pressão fudida dos caras do Cavalieri aperta os caras pô arre vou dar confiança para o salvo bolão do Bernardo não dá para tirar o Bernardo né velho cara é o dono do time literalmente ele que chuta ele que arma ele que toca nossa só falar vou ficar com jogador a menos tem uma retranca aí jogador a menos é foda aí levou tomando que não seja nada sério para o Bernardo vence sem bilhão ganhamos meu amigo o importante é ganhar o importante é vencer e vencemos mais uma patinga perdeu então eu disparei né disparei nossa Tiago Heleno 4, 5 dias Bernardo nossa mais de um mês hein cara é péssima notícia essa aí viu que droga de resultado essa lesão do Bernardo mais um jogo um paraf amoroso vai voltar a sua melhor forma é parece exagerado não vou criticar amoroso na imprensa não Bernardo é craque eu vou sentir muito sua falta substituto de Bernardo vai ser o cara acho que acredito que o Rames não não vou responder isso né o cara quer polemiquinha o Washington não quero o Washington obrigado contratei o Guilherme vamos pegar o Brasiliense aqui de pancada Rocha segue blanco os cara quer que eu contrata esse maluco de qualquer jeito da imprensa mas não quero galera então vamos de zaga completamente reserva mal que Junior Anderson Toloi vai ficar no banco porque não está 100% recuperado Douglas do H10 de volta Fábio Simplício de volta eu Zezinho vou tirar também Guilherme um grado amoroso já assume a função mesmo de vez Rames Denilson muito obrigado mas o Rames no lugar do Zezinho salve o Rames Guilherme é isso Charles é isso mesmo Pedro quem um para a esquerda para a direita Pedro quem joga no meio também é isso meus amigos quero ver uma coisa aqui é trocar isso aqui para a galera tocar nas costas da defesa se eu dou mais velocidade aqui para o time deixa eu ver os pênaltis aqui conferir Bernardo Denilson Marcelinho até eu já joguei para o banco já faz mais parte do grupo Jonas aqui também faltas Lips é mudou muita coisa bora né bora para mais uma Somália Iranildo lendas Fábio Brás lendas do futebol brasileiro em casa com certeza não vou pôr pela torcida vamos jogar pelos nossos torcedores jogo relativamente tranquilo vamos colocar essa forma estreia do Guilherme como titular na frente da torcida quase Brasiliense sempre tem uns medalhão raiz olha aí ou contra Brasiliense sempre tem uns medalhão raiz para caralho né Iranildo Fábio Brás Somália gente vou mostrar para vocês camisa da Fiorentina a venda lá no 2 na Lio no Google Store essa é 2021 ela está R$139,90 não quase tomei um gol vou fazer propaganda quase tome um gol corre lá dá dinheiro para nós ajuda a fortalecer aí nossa que bosta aproveita e se inscreve aí no canal comenta porque isso aumenta o engajamento do vídeo dá a maior força para a gente demorou golaço claro que ele ia fazer né claro que ele ia guardar de cabeça que não é a boa maravilha perigoso menino me agora para cima para a gente fazer mais acho que o Douglas não está fazendo um jogo muito legal mexer aqui Zezinho no lugar do Hammers e Toloi no lugar do Rock Jr tomar um cartão e agora vai me dar uma dor de cabeça da puta na gol Guilherme bateu esse canteio no lugar do Rock Jr que sentiu lesão ali e era ele que estava saindo mesmo fez o gol machucou eu já ia tirar porque ele tinha tomado cartão saiu que nem herói Guilherme um gol assistência na partida quase Guilherme Guilherme dizimou brasileiro hoje amigos e amigas mais uma passando trator em todo em todo o mundo gente é isso mais um episódio finalizado quase nove pontos na frente segundo colocado melhor ataque disparado melhor defesa a máquina de Campinas engrenou vocês podem falar que a gente engrenou que está na série B mas precisava engrenar alguma hora próxima rodada clássico contra o empatinga primeiro contra o segundo beijo para vocês